Salve, salve rapaziadinha, aqui quem fala é o Xelio Santos O vídeo de hoje vai ser relacionado simplesmente ao Krauk, né? Que o Krauk acabou entrando pra fazenda Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que tá assistindo deixar o like e se inscrever no canal Lembrando, né, tropa, que a gente tá nessa meta aí de 1 milhão de inscritos E se Deus quiser, esse ano nós chega aí, nós tá na correria, tamo correndo atrás, certo? Então, vamos pra cima, né, rapaziadinha? Cara, ele entrou na fazenda ali e eu acho que o quarto que ele tá, o bagulho que ele tá é provisório, né? Um bagulho tipo, tipo o quarto de vidro do BBB, tá ligado, tropa? Então, tipo, ele tá ali com a Mata Vales e duas pessoas ali que eu não lembro o nome E é ele e essas quatro pessoas aí, beleza? Eu vou colocar um trechinho pra vocês aqui Pega sua visão Ele, inclusive, postou no seu Instagram, né, rapaziadinha? Vou colocar o que ele postou no seu Instagram aqui Posso pegar mais ou menos a visão Mano, que roupa é essa, Barça? Onde você vai com essa roupa, mano? Foi indo pra bem longe Ficar uns dias fora Com a cabeça no lugar Como assim, mano? Você acabou de lançar o álbum? E as músicas? E as batalhas? As músicas? Lancei meu álbum esse ano E eu preciso viver pra escrever, tá ligado? Preciso viver coisas novas E as batalhas, mano? Eu tenho a batalha mais difícil de todas pra vencer agora Como assim, mano? E você volta quando? Quando eu volto? Se Deus quiser Daqui a três meses Amém Amém É, cara O resumo das ideias é essa, né O Kroki foi pra Fazenda Eu tô torcendo por ele lá, tá ligado? O que a gente puder tá trazendo A gente vai tá trazendo, certo? Tem dos limites, né Porque tem coisa que não dá pra trazer da televisão, né, tropa? Você sabe como é que é É bem complicado, né? Mas enfim Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo Enfim E vamos trocar essa resenha, valeu? Que pra finalizar esse vídeo Eu vou colocar o seguinte pra vocês Se doca, né, rapaziadinha? Falando umas paradas lá no Podpassa Pega a visão aí, tropinha Porque lá em casa lá Nós temos a quarta dos irmãos O que vocês fazem quarta-feira? Ah, mano A gente junta os irmãos tudo lá em casa lá E fica falando É merda todo mundo junto Entendeu? Bom demais, mano Tá ligado? Então, tipo assim Eles tão tudo assistindo nós aqui agora Forte abraço pra quarta dos irmãos A quarta dos irmãos Salve pra vocês aí Eu quero participar numa quarta aí, meu Depois você pia lá em casa lá, só Você vai gostar Você vai gostar da quarta dos irmãos O que que não pode faltar na quarta dos irmãos? Ah, mano Aí é difícil você me perguntar, viu? Mano, fofoca Falação de merda Tá Não pode faltar Os mano também não pode faltar A dedanha A dedanha é o stop A dedanha do mal Como que é a dedanha do mal? Eu vou te explicar Existe um cara que chega com a ideia Né? Geralmente eu chego Quem que vai se fuder? Tá Aí, mano, não tem essa de não poder julgar o dedo Todo mundo tem que julgar o dedo O cara que fala assim Ah, eu não vou julgar o dedo não Ele é obrigado a julgar o dedo O que que é julgar o dedo? Tipo, ah, dedanha Tá Joga o número Tem que pôr o dedo Tem que pôr o dedo Tem que pular na bala Jogar o cu na reta E quem não joga o cu na reta? Aí é obrigado a julgar Aí beleza Aí a pessoa Ah, não, então tá Vou participar A pessoa vai lá e joga o dedo E só porque ela peidou de primeira cai nela Sempre é assim Sempre a cagona se fode É Aí a dedanha consiste em quê? A gente faz uma merda pra pessoa fazer, mano Tá ligado? Pega um copo, joga leite, cinza É Passa o cu na borda do copo É, mano, tá ligado? Borda de pizza Tudo joga no copo assim, ó E o cara que cai tem que beber Tem que se fuder, mano, tá ligado? Nós fez da chinelada na mão, tá ligado? Várias a dedanha do mal Eu amo a dedanha do mal Eu não quero ir mais Eu tava com vontade de ir na casa dele Na quarta dos irmãos, mas Não, vamos na quinta Aqui, esse mano ali, ó Ele caiu na dedanha do mal Só que ele peidou de primeira Ahn Sabe qual que era a dedanha dele? O que ele tinha que fazer? Tem as piscininhas e tem a lona por cima Falei com ele assim A dedanha, quem cair vai ter que andar por cima da lona, fi Ah, isso é de boa até Pra ele não Aí beleza Tá muito frio? Mano, independente Você quer uma dedanha Você vai ter que ir, fi Não existe essa Aí beleza Aí cheio de lona em cima da piscina assim Era só correr por cima das lonas, mano Se caísse em mim, eu ia correr Se tivesse que afundar, eu ia afundar Se tivesse que molhar, eu ia molhar E arrepender? Talvez não Mas tipo assim Eu ia, mano Eu ia Só que aí foi lá Ele perdeu Ele não quis Ele não quis Eu falei, mano Você nunca mais tá em nenhuma dedanha Pau no cu Não, tem que botar ele, caralho Ele queria isso Então, mas agora ele tá Só que ele participa só das piores Entendeu? Qual que foi a pior Das piores da dedanha? Ah, mano, é difícil dizer, tá? Não, mas deve ter aquela Que você olha e fala Eita, porra Essa foi foda Aquela dedanha do mal Que foi foda Nossa senhora E aquela do Centro 1D pra falar? Não? É melhor não Tem certeza que não É melhor contar o feat, então É porque a do Centro 1D é boa demais, Gão Nossa senhora E caiu nele ali, ó Por isso que ele não quer que conte O que você acha? Você acha que pode ou não pode? Eu acho que não pode Tá Então, cara Se você acha que não pode Realmente não pode É porque, realmente Você tá ligado que eu sou underground Sujeira, sugotão Mas se eu falar um trem desse aqui Vai ficar Ai, o Centro 1D Foi perigoso aquele dia E olha que ele faz bem Mas ele cumpriu o que ele tinha que fazer? Cumpriu Foi bem? Bem pra nós Pra ele, ficou ruim Então tá Depois eu te conto Tá bom Eu fiquei curioso, mano Depois eu te conto Depois eu te conto Eu fiquei curioso Mano, esses negócios aí Martelada no dedo Forte Forte mesmo Mas é lógico Martelada fraca Tem graça não Não, não, não Aí eu não participaria Martelada no dedo Eu ia ficar chorando Que isso? Olá, Fênix Mas o que que pega? É bom Porque Pô, essa quarta dos amigos É a maior doideira, hein Mas é bom Porque às vezes Você joga o dedo assim Aí você fica com um cagaço De cair no cê Mas quando não cair no cê Você fala Nossa Eu quero ver muito Alguém se fudendo, né É, tá ligado? A adrenalina é boa É igual alguém Quando quebra um copo Você fala Não, ainda bem que não fui eu também Tá ligado? Verdade, verdade E teve várias, mano Se eu parar pra falar aqui Qual que é a pior Eu não consigo dizer Então, rapaziada O exame do vídeo de hoje é esse Se vocês viram e gostaram Não esquece de deixar aquele like maroto Inscrever no canal Ativar as notificações E chega compartilhando pra todo mundo Valeu, tropa Muita briga pra audiência E tamo junto